Música Quando ver a notificação, já tem que entrar e acompanhar Não pode faltar doação, me ajuda a continuar Depois mora um filme bolado e um viagem pra acompanhar E pra sempre continuar Lutei Disney, Halloween, Disney Fazendo live pra ganhar money No que te marias, isso não é demais Inicia a live, isso é o que traz a minha paz Cadê meu cicatrão? Se não tiver, vou tentar pela pruncha do milhão Porque hoje eu tenho coitão No que te marias, isso não é demais Inicia a live, isso é o que traz a minha paz Ô Mago, essa live vai ser o melhor! Fazendo reacts aqui com vocês, vendo o Discord pela décima vez Enquanto vocês estiverem comigo, sempre estaria aqui pra nos alegrar Fico até mais leve enquanto inicio, se manda a tona em ti eu vou desmaiar Já joguei pop em capítulo 2, essa maminha é feijão com arroz Já pedi tudo que tinha no PC, molde do técnico, mandou ele depois A cada dia ficando mais calvo, mais foda-se eu dançou pra caralho Lá fui dormir, três dias acordado, aqui é claridade Super long gameplay! Quando vem a notificação, já tem que entrar e acompanhar Não pode faltar doação, me ajuda a continuar Depois bora um filme bolado e um yet pra acompanhar e pra sempre continuar Eu nunca fiquei tão feliz de com o chat todo ficar Por causa dele já falei com o dublador do Q2 Não tô mais pobre, conhecido pelos pobres Já tá até marcado a tatuagem do A3 E o que diz bem? É o Luiz Gamer, fazendo live pra ganhar money No que diz bem? É o Luiz Gamer, fazendo live pra ganhar money No que diz bem? É o Luiz Gamer, fazendo live pra ganhar money No que diz bem? É o Luiz Gamer, fazendo live pra ganhar money No que diz bem? Inicia a live, é o que traz a minha voz Cadê meu seguidor, assinante da sua beca, pela bruxa ou do milhão Porque hoje eu tô acertando No dia de manhã, isso é demais Inicia a live, é o que traz a minha voz Quando vem a notificação, já tô entendendo com o amor Valeu, meu amor! Valeu, meu amor!